Os preços de legumes e verduras devem subir nos próximos dias. O motivo é que vários produtores tiveram prejuízos por causa da chuva de granizo no Paraná. Em quase 40 anos como produtora rural, Dona Soeli nunca tinha visto nada parecido. Nunca tinha acontecido uma chuva como nem aconteceu essa dessa semana. Foi de repente, nem era chuva, era só granizo mesmo que caía, né, tudo, né, então... Foi bem difícil, né. A chuva forte de granizo da última terça-feira destruiu metade do cultivo de hortaliças da propriedade. A produção de alface foi a mais afetada. Também houve prejuízos em plantações de chuchu, beterraba, rabanete e couve, além de frutas como morango e uva. Um problemão para os pequenos produtores, que terão que reiniciar quase todo o plantio. Aqui em Colombo, um dos municípios que mais produzem hortaliças no Paraná, a estimativa é que 70% de toda a área plantada tenha sido afetada pela chuva de granizo dos últimos dias. E é o consumidor que vai acabar pagando por isso, porque, segundo a SEASA, os preços devem subir nas próximas semanas. Isso porque, segundo a SEASA, haverá diminuição da oferta de produtos da região metropolitana e um consequente abastecimento com alimentos produzidos em outras regiões do país. A dona Sueli já pensa em olhar para frente e tentar recuperar mais um prejuízo num ano tão complicado. Tem bastante coisa que está acontecendo. Uma coisa é uma doença, uma coisa é outra, tudo, mas nós vamos vencer tudo e vamos ter sempre...